Onde é que eu vá vou te levar pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir Viagem, pensamentos Numa estrada de ilusões que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar Do que sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final eu sei que vai voltar Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar Eu sei que vai voltar Eu sei, eu sei que vai voltar Eu sei que vai voltar Eu sei que vai voltar